salve galera do canal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal e do criando tá bom esse rodinho é feito com cano de pvc para passar rejunte isso mesmo então separa um EVA dos grosso um T de 3 quartos uma peça de 4 centímetros duas peças de 7 centímetros você vai precisar de um tampão e você vai precisar de uma mais uma pedra de 10 centímetros e uma peça de 45 graus beleza vamos ao sistema de colar os canos você vai pegar as suas duas peças de 10 centímetros e colar uma em cada ponta do T tá bom na ponta de cima do T você vai colocar a sua peça de 4 centímetros logo após ter feito isso coloca a sua peça de 10 centímetros e para encerrar você coloca o seu tampão beleza simplesmente e por último você vai fazer um rasgo na parte de baixo na parte de T de meio centímetro para você encaixar o seu EVA por baixo tá bom fica mais fácil dele colar beleza se você achar necessário pintar o seu rodinho vai ficar mais bonito tá pinta com tinta spray na cor desejada tá mas pinta antes de pôr o EVA tá bom e o vídeo de hoje é esse simples e rápido tá bom é não se esqueça de deixar um like tá se inscrever no nosso canal tá bom fica com Deus e até o próximo vídeo e aí